Olá pessoal, boa noite, boa noite a todos. Nós estamos aqui de volta, Rádio Revolução Web FM, a gente está ligadinho com todos vocês, a rádio que é louca por você. Como diz o Fernando Chocolate, a rádio que é louca por você. Vamos chamar ele? Hoje a nossa convidada é pra lá de especial. A nossa convidada hoje, o nome dela é Valéria Lima. É uma mulher preta, empoderada, mas tudo isso ela vai falar pra vocês daqui a pouquinho, a história dela. Vamos bater, vamos tentar assim, vamos lá ver. Vamos lá, vamos chamar aqui o Fernando Chocolate. O pessoal já está chegando aí, né? Um monte de gente que conhece a Valéria, poxa, muito legal. E olha que ela sempre me pediu, e aí chocolate? Aí pessoal, esse é o nosso grande chocolate. Tudo bem? Boa noite. Quanto tempo mesmo, chocolate? Fala, tá querendo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Ô Chocolate, antes, nós estamos aqui esperando, aguardando os nossos convidados e também o nosso amigo Bruce Maciel. Eu queria muito que você comentasse, assim, com o pessoal, qual é a programação da nossa rádio. Enquanto isso, a gente está aguardando os nossos amigos, né? Todas as segundas-feiras, durante a semana, pro pessoal conhecer um pouquinho a nossa rádio Revolução Web FM. Como diz o Chocolate, a rádio que é louca por você. Fala aí um pouquinho, Chocoa. Na verdade, esse slogan não foi criado por mim. Esse slogan é o slogan da rádio, porque a rádio que é louca por você, a rádio Revolução, ela foi criada no ano de 1995, né? Pra quem não sabe um pouco do trabalho da nossa rádio Revolução, que é uma rádio que é voltada pra inclusão, pra pessoas que são portadores de necessidades especiais, né? E tem vários programadores que têm essa característica e também produzem programas na rádio Revolução Rádio, que ela faz parte do complexo do Instituto Municipal Nise da Silveira. Lembrando que o Instituto Municipal Nise da Silveira tem diversas atividades, como paléss, atividades esportivas, atividades culturais, músicas. Até pra lembrar que, recentemente, no último dia 11 de agosto, há duas semanas atrás, nós tivemos o Arraial Caio na Roça, lá no Bosque Dona Ivone Lara, que o Bosque também é anexo ao Instituto Municipal Nise da Silveira. Até lembrando, até falando da questão do Bosque Dona Ivone Lara, que a Universidade Lara também já participou conosco aqui em lives passadas, né? Acho que tá chegando o nosso bruxo aí, já tá se agendando. Todo mundo sabe que internet é muito bom, somente quando funciona. Não, é a nossa convidada! É isso, né? Seja bem-vinda, Valéria! Olha, pode ser muito linda! Boa noite a todos! Boa noite! Boa noite! Muito obrigada! A gente tá falando aqui, estamos aguardando até o Bruce Maciel, e a gente já vai bater um papo com você. Pessoal, essa é a nossa convidada especialíssima que veio bater um papo conosco. E essa coisa de internet, aí vai, volta, saiu, volta de novo, não tem problema, hein? Não tem problema nenhum. O importante é a gente conversar e se comunicar. Chocolate, termina só de concluir, por favor, pro pessoal conhecer um pouquinho a Rádio Revolução Web, que todas as segundas-feiras nós também temos um programa muito legal, né? Na verdade é assim, na verdade nós temos alguns programas que ainda estão no processo virtual, né? E tem alguns programas presenciais, né? Então, um pouco daquele processo que vai ter uma convidada em bala, que a nossa Rádio tá em processo de mudança de local, então, em processo de reestruturação, então, as coisas estão acontecendo num passo um pouco mais devagar. mais devagar, até quando a gente chegar, vamos chegar arrevecendo por tudo. Nós estamos nas segundas-feiras, que é o Revolução News, que é... Um pouco de tudo, né? É sempre às sete da noite, vai de sete, às oito, oito e meia. Participa eu, o professor Sérgio Luiz, e o nosso grupo, que vai estar aqui no ar com a gente, participa da nossa laje, com a nossa convidada, nossa querida Valéria, que vai estar hoje aqui dando uma entrevista muito bacana, falando de toda a sua carreira musical. Mas, Jaqueline, mas deixa eu ficar quietinho no meu canto, e deixa você fazer as ondas aqui pra falar um pouco da nossa querida convidada de hoje, que é a nossa querida Sérgio Valéria Lima. Jaqueline, a bola tá contigo. Pois é, muito obrigada, Chocolate. Pessoal, como eu falei antes, alguns minutinhos antes, foi até proposital mesmo, eu falei um pouquinho rapidamente quem nós íamos entrevistar essa semana. Nós estamos ainda devagar, voltando, porque a gente tá fazendo muito presencial, vamos começar... Já estamos, né? Os meninos já estão, assim, há mil por horas nas escolas de samba, acompanhando os sambas em redos, as escolhas. E também nós passamos e ouvimos uma voz maravilhosa no restaurante, uma vez, semana passada, e aí nós vimos que era quem? Um passarinho negro, um anjo negro, cantando, que chegou a gente, juro por Deus, todo mundo estava conversando, e de repente, quando ela começou a cantar Jovelina, saiu aquela coisa, aquele... Eu nem sei como dizer, aquela coisa que veio, sabe, de dentro pra fora, que todo mundo parou, todo mundo parou e ficou hipnotizado. Então, assim, eu quero muito que vocês atendam e recebam com muito carinho a nossa querida Valéria Lima. Ela é uma cantora preta, linda, maravilhosa, teve um problema de saúde muito grave, e muitas pessoas, até segundo ela, conversando em off comigo, até desenganou, dizendo que ela não cantaria mais, mas ela não se entregou. Então, eu não vou falar nada, eu vou deixar ela à vontade pra falar. Mas antes disso, todos os nossos amigos, porque mesmo aqueles amigos que não estão nos ouvindo agora no momento, eles vão ouvir depois. Então, são amigos especiais. Então, nós temos o hábito de nos apresentar através de descrição. Eu sou Jaqueline Alves, sou preta, estou com brinco amarelo, o meu cabelo está bem curtinho, estou com batom rosa, blusa amarela, escrita Rádio Revolução Web FM, e sou muito feliz. Agora eu quero saber da nossa convidada. Faça, por favor, a descrição para os nossos amigos. Boa noite, meu nome é Valéria Lima, sou a cantora preta, né? Eu estou com cabelo preto, comprido, um vestido preto, pulseiras e anéis, conversando com vocês aqui agora pela rádio. Pela rádio. Muito bom. Chocolate. Bom, vamos lá. Eu também tenho uma camisa amarela, quase igual da Jaqueline, só que a camisa dela é amarela, acho que só está em preto, e a minha letra está em vermelho, né? Eu estou de boné para trás, cheio de tés de malandro, e com a barba fui fazer, que logo, logo gostaria de fazer as quadras com o barbeiro. Então, Valéria Lima, muito obrigado, seja bem-vindo aí à nossa querida live do meio de semana. Às vezes é na quarta, às vezes é na quinta, às vezes na terça, mas todo meio de semana, acho que a gente pode estar por aqui, sempre trocando ideia que o gente legal é bacana, e que tem muita coisa legal para conversar com a gente. Mas, Valéria, mesmo assim, todos os nossos amigos convidados, a gente sempre pede para, além dessa descrição, para dizer quem é a Valéria Lima. Eu vou deixar com você essa bola. Sim. Valéria Lima é uma cantora preta, de 40 anos, que mora na cidade de Luto de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, pastora feminense, que canta samba, que canta em bebê, que ama cantar, e é o que sabe fazer de melhor na vida. Essa é a Valéria Lima. É uma descrição bem objetiva, isso é ótimo. Valéria, então vamos começar. Como é que você começou? Como é que você descobriu que sabia cantar? Você vem desde pequenininha, desde criança. Conta um pouquinho, assim, até esse auge aí, até você descobrir que você poderia ser uma cantora profissional. É até engraçado, porque eu cantava só no banheiro. E uma tia minha sempre falou assim, nossa, a Valéria sabe que essa garota canta. Mas até então, ficou no que é que essa garota canta, e minha tia sempre falava isso para mim, minha tia Edna, até que um dia, abri um bar, em frente à minha casa, em frente não, na praça, onde eu moro, e de lá o rapaz botou um videoquê. E aí, todo final da semana, eu estava no videoquê. Eu estava cantando no videoquê. Só que assim, é uma coisa muito louca, porque as pessoas pagavam fichas, 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 e mais fichas para mim, eu vi cantando a noite toda. Às vezes eu ficava a noite toda no bar, só cantando, e vendendo muita ficha para eles. Até que um dia, um sobrinho meu, eu trabalhava numa empresa somada de Minas, aqui no Rio de Janeiro, ele pegou, falou, quando eu cheguei, ele falou assim, tia, te inscrevi no concurso, você tem que ir hoje, não pode deixar de ir hoje, de jeito nenhum. Eu falei assim, você está maluca? Onde que é esse concurso? Lá no Rio de Bacalhau. Lá no Rio de Bacalhau. Eu falei, menino, mas que doideira, Adriano, vamos embora. Só que eles não podiam entrar, no Rio de Bacalhau, porque eles eram menores. E assim, a minha turma era só de criança. A minha plateia, a minha equipe, era criança. Meus sobrinhos me arrumavam, meus sobrinhos escolhiam o repertório, e a gente ia. E a gente não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para poder consumir dentro do Rio de Bacalhau, porque na época era caro. Sim. E eu tinha aquele monte de criança. Então, apareceu um anjo, no dia desse concurso chamado Sergui, me escondia as crianças atrás do balcão. Escondia eles atrás do balcão e dava refrigerante e tudo certo. Só que assim, todo mundo tinha torcida, torcidas imensas, grandes demais. Eu não tinha. A minha torcida era aquela torcida micro de sobrinhos que estava escondida atrás do balcão. por serem menores de idade. Sim. E eu correndo risco de educação, porque eu estava levando menores de idade para a noite. Né? E aí, eu subia, cantava na época, quem apresentava era o André Gasparetti. Ah, sim, o André. Né? E aí, foi, ganhei a primeira etapa, aí fomos para a segunda, para a terceira, na quarta, aí, na quarta, foi todo mundo. Foi aquele monte de gente, né? meu. E qual é a idade que você falou? Qual era a sua idade? Eu tinha entre 17 e 18 anos. Aham. Entendeu? E aí, e meus sobrinhos, que sempre foram a minha maior companhia, meus maiores fãs. Aqueles assim, não, tia, você canta, minha tia canta muito, a tia, a tia canta demais. Não, não, não fala para eles que a tia deles não canta que dá problema. A tia deles canta muito. Entendeu? E é assim que eu fui no mês de junho. Com esse incentivo, né? Do mês eterno, do mês eterno, do mês eterno, do mês eterno, do mês sobrinho. Oh, que legal. O Valéria, mesmo assim, você tem algum familiar, assim, que gosta de cantar ou que já é cantor? Ninguém. Ninguém na família tem. É dom mesmo, né? É dom mesmo de Deus, que ninguém na família tem. Chocolate. Ó, a gente acabou de entrar aqui, ó, o nosso amigo, e que é do Bruce Maciel. Boa noite, Bruce. Boa noite. Escuto. Escuto, escutamos, escutamos muito bem. Olha, nós fizemos aqui uma descrição, eu queria também que você se apresentasse rapidamente aquela descrição que a gente sabe que você também conhece para os nossos amigos que são também deficientes visuais. Ah, tô de sorte, tô de camiseta, cabelo preto, óculos, olhos escuros. É o que tá dando para descrever nesse momento. Com certeza, e é uma memória, é o nosso dicionário vivo, gente. Esse daí é o Aurélio mesmo, viu? Sabe tudo. Mas vamos lá. Chocolate, vamos começar? Porque o Bruce tá chegando ainda, vamos lá, vamos ver o que a gente pode perguntar um pouquinho mais para a Valéria? Sim. Ô, Valéria, eu queria que você descrevesse como é que tá o cenário hoje em dia para os cantores de samba? Olha, não tá fácil. O samba, ele não é fácil, né? Eu acho que falta mais união. Hoje em dia, as mulheres, elas estão mais unidas entre si. É aquela que fala assim, poxa, eu tô cantando em tal lugar, eu não tenho como pagar seu cachê, mas eu tenho como te pagar seu Uber, tem como você se arrumar e vir e me ajudar? As mulheres estão se ajudando mais. Então, assim, acho que as mulheres estão entrando nesse quadro bem amplo onde a diversidade, né? E a cumplicidade começando a acontecer. O samba, se ele fosse mais unido, mais junto, eu não posso hoje, mas eu quero vem comigo, me ajuda, seria bem melhor. Legal. Eu amo cantar, samba. Mas essa união dessa entrega é muito ótima. Bruce Maciel. É o que eu acredito. durante o seu release que eu estava lendo, você trabalha com MPB, né? Fala um pouquinho desse universo que você utiliza nos seus eventos, nos seus shows. Então, eu comecei cantando samba e MPB. Antes de eu ter o AVC, eu fiz o show voltado em homenagem à Nana Caymmi. foi o meu primeiro show produzido por mim e pelo Marcos Salles, que é o diretor musical, meu diretor artístico musical, né? E foi no Teatro Rival. E foi muito bom, muito bom, porque dentro do meu repertório eu já canto músicas de MPB. Eu já trago a MPB junto dentro do samba, né? E quando eu resolvi cantar na Nakaim, eu resolvi foi no Teatro Rival, foi um show onde a Nakaim, a própria Nakaim mesmo elogiou, foi muito bacana. E foi o meu primeiro show assim aberto. Valéria Lima canta na Nakaim. Então, foi o primeiro show que eu botei realmente a cara dentro da MPB. E cantar na Nakaim é muito difícil, não é fácil. Imagina. E não foi fácil. foi muito muito trabalhado, muita entrega, né? Logo em seguida eu tive AVC, aí eu parei nos palcos, não cantei mais. Eu fiquei cinco anos fora dos palcos sem cantar. E foi quando me disseram que eu não cantaria mais, porque eu tenho uma fenda, né? Eu avisei gerado uma fenda na minha voz e que eu não cantaria mais. Eu não aceitei o não. Porque a gente já nasce com o não, né? A gente já nasce com o não, se vamos nascer ou não. A gente já vem para a terra com esse não. Pois talvez. E eu fui buscar o sim. Eu sei do meu potencial, eu sei onde eu quero ir, eu sei onde eu quero chegar. Então, eu não ia ser a primeira pessoa que me dizer não e eu ia parar. Como eu não parei. Eu falei, doutora, eu não aceito. E continuei cantando. Continuei cantando e mostrei para ela que eu podia cantar. E ela falou assim, Valéria, você é um milagre de Deus. Porque eu não sei como é que você está cantando desse jeito. Até que um dia ela me botou para cantar dentro do consultório dela para ela mesma ouvir eu cantando. Pronto. Parou. Parou o chão inteiro para ouvir os pacientes que estavam lá de fora. me esperando para ser atendido. Ela ficou acho que ela ficou em choque. Ela ficou assim, meu Deus. Quer dizer, ela estava diante de um milagre da ciência e do universo na frente dela. Porque se eu não poderia cantar, como é que eu estava cantando daquele jeito? Verdade. E assim começou o MPB. E aí, logo em seguida, eu fiz 21 anos de carreira com Valéria Lima cantando e Regina também no Teatro Rival. Lindo. Muito bom. Dando a música de Gênesimo. E daqui a pouco vai ter mais novidades por aí, Jaque. Opa! Opa! Pessoal! Entendeu? Vem aí Valéria Lima canta marrom. Opa! Mágica. Uma coisa muito bacana. Está começando a ser preparado e vai ser muito legal. Estamos juntos. Estamos aí, gente. Vamos prestar atenção. Fica ligado. Entra nas redes sociais da Valéria. É Oficer. Não é isso? É Oficial, se eu não me engano, né? É Oficial Valéria Lima. Lima. Isso. Sigam as redes sociais. E sigam o tempo todo para que a gente possa ter coisas boas por aí, para vocês irem lá. E também aplaudir essa artista de pé. Porque quando nós temos um objetivo, a gente tem que realmente correr atrás. Eu vou até discordar um pouquinho. Porque eu acho que o não e o sim a gente conquista. A gente tem que correr atrás. Porque tudo pode acontecer. Mas depende muito da gente da nossa determinação. Nosso objetivo. Verdade. Bruce Maciel. Bruce Maciel. Bruce? Oi, Jaque. Pode. Tá me ouvindo. Não pode ir. Tô te ouvindo. Ah, tá. Já que você falou no samba, né? Você falou aí da Valéria Canta Marrom, né? No próximo projeto. E também eu fiquei sabendo que você é afiliada de Xande de Pilares. Como ele surgiu na sua vida? Xande de Pilares. Xande de Pilares eu fui um dia ao Cacete Ramos. foi a primeira vez que eu fui no Cacete de Ramos e fui pra cantar. Cantei no Cacete de Ramos mas não vi que ele estava no Cacete eu não vi. E logo em seguida eu fui levada pela... Uma outra semana semana seguinte eu fui levada pela Igreja Simpatia pra escola de Samba por Salgueiro. Fui levada pra Salgueiro pra mostrar o meu trabalho. Cheguei no Salgueiro que eu cantei permaneci no palco do Salgueiro durante sete anos. E aí, tá. Mesmo assim não conheci o Xande até que no segundo mês que eu cheguei pra fazer a feijoada a assessora de imprensa Flávia Cirino falou assim o Xande quer cantar com você. Eu falei eu não vou cantar com ele. Eu não quero cantar com ele. Aí ela menina mas começou eu falei assim eu não quero não, não vou contar. Eu vejo o homem só cantando na televisão. Eu escuto no rádio eu vou ter eu não vou cantar com ele. Não vou. E eu falei você vai eu não vou você vai eu não vou você vai eu não vou subi fiz meu trabalho e ele entrou no meio do trabalho e falei eu ia fugir daquele palco. foi quando ele me agarrou na mão e falou assim vem cá agora você vai cantar comigo. Ele me agarrou na mão e falou assim agora você vai cantar comigo. E aí foi quando eu conheci o Xande de Pilares. Passando o tempo fazendo os trabalhos no Salgueiro as minhas coisas são melhores melhor fora do Salgueiro também até que o dia no Salgueiro ele me falou pra mim assim hoje a partir de hoje você é minha filhada. Olha e existe e até hoje existe esse carinho esse respeito essa cumplicidade onde o Xande está que eu estou ele tem uma cumplicidade muito grande comigo o respeito e o carinho e isso é muito bacana. Com certeza. Entendeu? foi assim que eu conheci o Xande de Pilares. É o que eu sempre falo assim nós estamos no momento certo na hora certa eu acho que você tem que realmente sempre a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que eu acho que Deus coloca na hora certa no momento certo. Eu acho que você até ficou insegura porque é um artista e de repente ele quer cantar como assim né mas é o seu potencial. Não está não porque eu não vou cantar com ele eu não quero cantar com ele porque eu não quero eu não vou como foi assim foi uma euforia um medo a alegria de você ver um ícone da música né querer cantar com você é muito louco. Cara é muito louco o Xande quer cantar comigo quer cantar o que? O que ele vai cantar comigo? Ô Valéria falando nisso você comentou aí do Salgueiro Salgueiro é um projeto que está tendo lá fala um pouquinho desse projeto aí para o pessoal que está chegando tem muita gente tem muitos seguidores aí o pessoal a gente está agradecendo depois o Chocolate vai listar aí vai agradecer a todo mundo que está aqui compartilhando essa live com a gente prestigiando você mas como é que esse projeto como é que o grande André Vaz abriu as portas lá do Salgueiro o presidente do Salgueiro abriu essa porta maravilhosa para você como é que foi isso? Então eu já te cantei em sete anos como eu falei em sete anos eu fiquei no palco do Salgueiro fazendo as feijoadas aos domingos né e daí aconteceu tudo o que aconteceu eu fiquei doente saí do Salgueiro e esse ano eu conheci o Junior né o Junior é o promotor agora do Salgueiro que organiza os eventos e eu falei com ele que eu queria voltar através de um amigo meu do Wagner que procurou e procurou todo mundo você tem que voltar no Salgueiro você tem que voltar no Salgueiro vamos voltar Wagner agora eu quero voltar quando eu me senti pronta e preparada para voltar eu falei para ele agora eu quero voltar e ele moveu moveu os céus e terra pedra e achou quem era o responsável pelo Salgueiro e falou e aí tá vamos ver vamos ver vamos botar você nessa vamos botar você nessa até que chegou agosto você vai entrar nessa feijoada olha ou quando eu entrevi fiz agora dia 20 de agosto feijoada de de agosto e foi uma loucura assim sabe o pessoal no Salgueiro muito carinho das pessoas você você muita emoção né muita emoção demais você reviver tudo que você já tinha vivido há sete anos atrás no oitavo ano você passar você viver aquela emoção tudo de novo começam a parecer que ia sair do peito nossa a gente começam a parecer que ia sair do peito porque é muito foi muita loucura assim desde os dois momentos que eu cheguei sabe o carinho das pessoas desde que daqueles das pessoas que ficam ali que ficam com as latinhas a pessoa a que varre a segurança até chegar o presidente até chegar o júnior até chegar no palco do Salgueiro foi muito carinho que eu recebi de todos de todos de todos de todos tinha uma loucura mesmo e eu tô muito feliz de poder ter voltado e estar fazendo esse trabalho né novamente além além da Valéria interrompendo ela aí esse final de semana teve a feijoada e teve o grupo a Ruda teve várias personalidades né teve vários músicos também o Elimar Santos né que a própria a Valéria também cantou nas redes sociais você acompanha toda a trajetória dela tudo que ela fez e que ela tá fazendo começando revendo chegando devagarzinho mas já arrebentando a boca do balão né o Chocolate com você qual é a sua perguntinha olha o professor Sérgio acabou de entrar professor um beijo do senhor tô em falta aí com o senhor vou dar um axé um abraço bem apertado do senhor futuramente em breve pois é aproveitando que o Sérgio entrou aí também e as pessoas que estão acompanhando a nossa live né a Sueli Duarte Sérgio Amadeus André Cris Silva Samba Placastudo Simone de Barcelos Lucélia Guido Cêncio Wagner Ponta Olívio 91 Almari Ruas nosso boss também tá acompanhando o meu amigo Carlos lá de Bambu que também sempre dá essa moral pra gente a Lola de Almeida e o Renanzinho Silva e o Rami Underline que estão acompanhando aqui a live aqui da nossa querida Valéria Lima eu queria eu tô aqui acompanhando acompanhando aqui suas redes sociais estou observando aqui que no próximo final de semana você vai estar na quadra do Império encerrando fazendo uma apresentação lá eu queria que você falece um pouco desse evento que você vai participar então eu vou participar do Quintal da Cris que é uma roda de samba que tá acontecendo no Rio de Janeiro que é muito bacana eu acredito que seja um projeto itinerante porque tem dias que tem meses que o projeto tá na Lapa tem Madureira não na Lapa Irajá e agora Madureira eu participei com a Cris na Lapa no Antonella e agora vou estar participando dia 12 de setembro na quadra do Império Serrão o samba da Cris é um samba muito bacana um samba muito maravilhoso um samba de muito respeito às pessoas ao próprio samba divertido as sessões dançam charme dançam de tudo é a coisa mais louca mais linda do mundo o samba da Cris é o Madureira é meio complicado né pra gente falar porque o nosso querido Fernando Chocolate é de Madureira ele ama aquele lugar e é lindo realmente é um servo de gente ali tem de tudo é uma delícia realmente ele fica em casa pode prosseguir eu vou estar na casa do Madureira na casa do Chocolate né é vai estar na área dele lá pertinho se bobear nós estaremos lá também te prestigiando se Deus quiser vamos lá vamos lá conhecer o samba da Cris e vamos amar Madureira tá na minha como diz o de redação tá na minha tá na minha jurisdição que é Madureira você estava falando até sobre a questão que você teve um problema sério de saúde e meio que na sequência veio a questão da pandemia é uma coisa chata eu gosto de falar muito mas é importante a gente ressaltar e durante a pandemia as pessoas tiveram que se que se ajeitar principalmente a área de vocês que foi a área de eventos que foi a área que foi uma das áreas mais afetadas né com relação numa pandemia que precisa de gente essa coisa toda e aí eu queria perguntar pra você você que você que é uma cantora que já tem mais de 20 anos de carreira e você até acompanha todo esse processo porque hoje hoje em dia você dá um clique ali e você consegue divulgar o seu trabalho pra milhares de pessoas eu creio que na época quando você começou era que eu queria você ir numa rádio falar com um A com um B que você não afetou o trabalho e hoje em dia você pode dar o seu trabalho pra muita gente até com uma certa comodidade e eu queria perguntar pra você nesse paralelo de lá pra cá o fato de você ter o uso das mídias sociais falando com o seu trabalho assim melhorou naquilo de divulgação até financeiramente eu não falo que a vida de artista de cantor no Brasil é muito complicada às vezes você precisa de um porque você está fazendo a questão de pilares você precisa de uma pouco de sorte ter um padrinho forte pra você conseguir dar um um pequeno na carreira e com as redes sociais você vai até facilitar o seu trabalho se melhorou essa questão do seu próprio trabalho e com as redes sociais então eu saí de um AVC e caí numa pandemia né então assim ficou muito complicado pra poder sobreviver mas assim a família não deixa pra ter cair né a família é a base de tudo é a sua estrutura e assim nós fomos levando hoje voltando a trabalhar aos poucos ainda não está 100% né mas a gente está conseguindo sobreviver está conseguindo sobreviver e pede aos amigos pede a um pede a outro ajuda porque todo mundo precisa de todo mundo e eu não tenho vergonha de dizer aqui pra vocês que se eu preciso de você eu vou te pedir ajuda assim não tem esse orgulho comigo não tem esse assim comigo então assim a gente pede a um pede a outro assim como eu conheci a Cris e pedi a Cris também conheci outras pessoas e pedi também hoje em dia eu estou me refazendo né dentro do meu trabalho né sim pra vocês que hoje em dia tanto que meu símbolo hoje me virou a Fênix eu estou ressurgindo então é eu estou me refazendo novamente dentro da cenário musical vamos conseguir não está como tem que estar mas vai estar vai chegar vamos chegar o Valéria me disse uma coisa como é que foi porque a questão da pandemia nós tivemos essa grande oportunidade porque todo mundo vou pegar esse gancho do chocolate porque nós tivemos que viver nesse período nesses dois anos praticamente quase três anos de pandemia nós tivemos aquele momento de ficar em casa ficar resguardado resguardado a nossa saúde evitar sair ou então de máscara como é que foi você acabou de falar acabou a pandemia acabou o seu digamos você se recuperou do AVC já entrou na pandemia como é que foi como é que você conseguiu segurar a peteca pra não entrar numa depressão profunda num problema maior porque a gente teve justamente essa oportunidade que são as redes sociais foi um meio que nós achamos todo mundo na verdade começou a fazer lives pra não sair de casa pra continuar a manter os trabalhos entre aspas mas grande parte fez tudo home office como é que foi isso? eu tive que me reinventar né eu tive que me reinventar eu não podia sair de casa até mesmo porque a gente tava numa pandemia eu tava eu tava sem imunidade nenhuma imunidade tava zero pois é então assim eu não acho que eu não entrei numa depressão por eu ter um uma família muito grande sim uma família que me abraça que apoia que tá junto entendeu? então assim essa família me deu muita força então assim não deu tempo de eu cair numa depressão muito bom graças a Deus qual a importância da família né? a importância da família é essencial é excelente é essencial eu tive meus amigos que me faziam rir o tempo inteiro né então assim eu tive todo o separato da família de alguns amigos amigos mesmo que hoje posso falar que são meus amigos porque nessas horas você vê quem realmente são seus amigos então assim foi nesse momento que eu vi quem era e quem não era quem era de verdade quem era de medicina sim então foi nessa hora que eu aprendi eu achando mesmo achando que eu conhecia o mundo que eu conhecia as pessoas eu vi que nessa hora eu não conhecia nada eu não conhecia ninguém justamente né? eu precisei passar por isso pra poder aprender o que é o mundo o que são as pessoas o que é a rua e a rua é complicada as pessoas são complicadas você comentou aí falando até né nós estamos aqui recebendo uma uma pergunta do nosso amigo da Web Bela que é o Luiz Borges entre outros né amigos também que nos acompanha e também faz parte da equipe também e ele tá perguntando aqui se a Valéria já participou de algum reality não nunca participei e se alguém te chamasse você iria? eu acho que eu iria assim olha você pensou muito hein eu acho que eu iria assim sei lá a gente nunca sabe né hoje eu posso falar pra você que iria mas lá na frente se eu ver que não é legal eu não vou querer participar porque eu sou uma pessoa que eu sou muito tímida muito envergonhada porém mas se eu tiver que ir eu vou sim eu acho que sim acho que a gente precisa cometer loucuras na vida se eu não cometer as minhas loucuras eu não vou conseguir saber o que o que é bom né é verdade eu acho que sim ó tá vendo Luiz ó sua pergunta já foi respondida olha aqui outro ó Valéria é uma cantora maravilhosa descoberta é samba pagode é um fã o The Voice por exemplo o pessoal diz que a sua voz é maravilhosa ó o Luiz tá perguntando aqui Luiz ela vai mandar você já mandou pra algum reality ela vai cantar um pouquinho a capela você pode dar uma palhinha pra gente daqui a pouquinho posso com certeza e aí você você já mandou pra algum você já pensou nisso assim depois da sua da pandemia de tudo que aconteceu na sua vida você pelo pouco que observei pelo que você estava comentando você fez uma reflexão muito grande né tanto na pandemia e quando antes do que aconteceu anteriormente a pandemia o que que você hoje para e pensa o que que eu tirei de positivo e de negativo além da amizade de você que você acabou de falar né que você viu quem são seus amigos quem não mas você parou pra refletir parei e tive mais certeza de onde eu quero chegar do meu potencial do que eu quero pra mim hoje em dia eu posso fazer o que eu quiser não o que as pessoas querem que eu faça eu posso te dar um não se eu não quiser eu posso dizer pra você que eu posso se eu quiser o que eu não vou fazer então assim eu sei até onde eu posso ir e como eu posso ir e estou procurando chegar é isso nossa arrasou o Wagner tá dizendo aqui também que você também tem que fazer a inscrição para o Canta Comigo na Record também que será muito legal ver você lá olha quantas pessoas é o Wagner né que sempre esse aí que foi o que moveu o César e Terra pra voltar no Salgueiro esse aí esse rapaz viu né já entrou já fez um comentário né tá vendo aí tá certíssimo apoie mesmo essa nega aí apoie mesmo que ela é é é porreta mas olha Chocolate você tem alguma pergunta porque eu vou pedir pra eu quero ouvir ela cantar um pouquinho são 20 horas e 44 minutos daqui a pouquinho a gente vai tá encerrando não é que na verdade é uma colher de uma colher cadê o Bruce o Bruce rapidamente é porque você tá você tá sem foco acho que você vai ter que virar a câmera que tá só aparecendo a parede tô ouvindo a sua voz eu pensei que você que a parede não parece a parede tá conversando com a gente então você tem que virar pra aparecer o seu belo roxo pra você perguntar aqui pra nossa nossa convidada hein Bruce vamos lá virar? é porque não tá aparecendo a parede você tá só aparecendo a parede isso não só tá só tá só tá bonito isso bacana isso bacana vamos lá agora você pode falar é vamos vou lá Bruce eu vi eu vi que você tá trabalhando um EP né como surgiu essa ideia do EP e as músicas que você está trabalhando então o EP surgiu pelo concurso da Ambev um concurso que eu participei pela Ambev eu ganhei o primeiro lugar né por curador Alívio Cruz e eu gravei o EP e agora tô trabalhando ele né trabalhando esse EP pra poder ter minhas músicas divulgadas né esse EP foi um concurso que eu fiz pela Ambev e eu ganhei em primeiro lugar mas quais são o nome das músicas que estão sendo trabalhadas ou qual a que você tá trabalhando mais forte Suave Veneno e Por Acaso sim você pode dar uma palinha pra gente aproveitando embaixo por acaso de repente você chega e diz tudo acabado que o amor que sentias por mim já estava ultrapassado que o nosso caso foi um mero acaso uma coincidência que aconteceu foi grande momento uma função foi um passatempo mera ilusão e nenhum momento imagino com isso que magoaria o meu coração eu não te condeno e nem te dou o meu perdão quer voltar quer voltar agora você quer voltar me dizendo que se arrependeu faz o jogo da paixão agora quem não quer sou eu volta pra que te mandou aqui você não vai ficar desculpe amor já tenho ouro em seu lugar essa é a música por acaso que linda que linda parabéns a capela eu sei que as vezes a internet não está muito legal mas é uma voz lindíssima levíssima nossa o que você faz pra manter essa qualidade essa a voz saudável tem alguma coisa que você faz e também antes de começar entrar no palco a cantar você tem algum ritual a gente se aquece né tem que se aquecer porque senão eu não aguento levar tem que se aquecer fazer exercícios locais aquecer não só aquecer e desaquecer porque eu mesmo eu não trabalho tanto pra aquecer quanto pra se desaquecer quando sair do palco você não trabalha muito não é fácil o artista se aquecer e se desaquecer aquecer o corpo aquecer a voz ficar quietinha não falar muito eu as vezes tem dia que eu estou igual a Maritaca falando demais e mesmo você está mandando calar a boca calar a boca você vai cantar daqui a pouco mas tem dia que eu estou agitada tem dia que eu não estou falando nada está falando comigo eu estou aham sei tá mas tem dia que eu estou igual a Maritaca falando demais e a gente começa a mandar calar a boca Bruce Marcel você quando está você tem muita coisa mais como compositora o que você está tentando trabalhar de novo nesse mercado tanto de samba de MPB tem alguma coisa já pronta ou não 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 tem nenhuma novidade por enquanto é mas há vontade de compor com outros parceiros ou só quer se for só um dia você só enfim tem algum desses projetos tem vontade sim entendeu tanto que tem um compositor de Caxias que que é um dos compositores que fez a música por acaso que é o Luizinho de Caxias que é um cara que escreve demais e que a gente está sempre junto a gente está aí trabalhando algumas coisas e vamos ver o que que dá para frente né o vizinho agora também está com problema de saúde está se recuperando e a gente vamos ver que lá na frente a gente consegue fazer a mais muito bom chocolate é assim antes do do grosso entrar isso isso é uma curiosidade minha você já se apresentou em diversos locais eu vi aqui que recentemente no mês de maio você se apresentou na ilha da Jigóia e eu queria que você falasse como é que apresenta lá porque ele é diferenciado né porque assim é um outro ambiente assim eu queria que você falasse como é que você se apresentou lá na ilha da Jigóia e o que ele conhece é caminho da palestra de boca cantar na ilha da Jigóia meu Deus do céu fui no samba do meu amigo Pirulito que desespero andar naquela água cheia de jacaré de noite eu tô rindo porque foi uma história cantar naquele bar naquele lugar que é lindo é maravilhoso é excepcional maravilhoso na ilha da Jigóia mas vou te falar eu só fui porque era o Pirulito porque senão eu não ia eu não ia juro que eu não ia eu falei eu só vou porque é o Pirulito só vou porque é você porque senão eu não ia não eu me recuso André Fá gostei de jacaré esse aqui isso não vai dar pra ter esse dá pra eu parar e pronto mas cheguei cheguei gelada na hora de vir embora foi mesmo o mesmo desespero porque na hora de ir eu fui sozinha não tinha ninguém pra ir comigo nem conhecido mas na hora de voltar tinha tinha uma cantora lona na rara tinha os meninos do grupo do pagode mas assim eu dura eu dura no barco durinha sem mexer sem nada porque eu estava apavorada eu não sabia desses detalhes adicionais que a galera passou lá que teve que lutar com os jacarés pra poder fazer o show mas assim o show em si foi legal foi bacana público foi maneiro foi muito bacana muito bacana a receptividade da casa dos músicos do Alex Virulito que é um produtor musical de produtor de evento maravilhoso foi maravilhoso foi maravilhoso mas até eu chegar lá foi só dois cabelos até eu tava nessaquela água toda meu filho não tinha uma só tinha luz do barco você não olhava nada você não via nada só via luz da ilha lá fez lá no final só via luz da ilha mais nada mas nada o almoço é rápido o almoço é rápido o homem ria ele falou mas eu tô indo no limite eu tô indo no limite e não de sair do barco que você tem que sair sozinha não de sair do barco que você tem que sair sozinha pisando naquela pedra lá sozinha nossa senhora gente eu tô vendo que esse lugar foi o lugar mais ilusitado vai voltar lá quando? esse ano vai voltar lá quando? eu não sei eu não sei quando eu vou voltar lá tem que ser durante o dia entrar de dia e sair durante o dia porque é a noite é tenso é tenso é tenso é tenso tem uns amigos que é com o curso também oi não entendi é tenso não eu quero a galera que é tenso até por essa questão do ilusitado digamos dos amigos também que queriam assistir o show da Valera os amigos diferenciados mas graças a Deus tudo ocorreu bem apesar desse fato acho que foi legal lá é só isso que eu queria saber foi maravilhoso fora fora a água tava tudo maravilhoso Valeria qual é o seu sonho? todo mundo tem um sonho e eu acredito que você deva ter algum sonho uma vontade de fazer alguma coisa ou uma vontade de conhecer alguma coisa ou cantar com alguém qual é o seu sonho? não vou dizer nem de infância mas um sonho um desejo se você tivesse uma oportunidade uma única oportunidade na sua mão agora nesse momento o que você faria? eu cantaria com a Whitney Houston olha Whitney Houston nossa cantaria com essa mulher de novo de novo? volta ela voltar para ela voltar aqui para cantar comigo volta ninguém mandou você embora e você canta as músicas dela você gosta muito dela muita das músicas dela eu gosto da Whitney mas ainda não pratico as músicas dela no meu show mas 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 já que eu não posso te falar ai meu Deus depois está vindo coisa boa demais ai ô Deus que bom fico feliz da vida se eu contar o Marcelo me mata não não fala então não então deixa mas não custa nada pode que a gente não vai ficar chateado ninguém vai ver ninguém vai saber só algumas pessoas que estão aqui eu chocolate Bruce Maciel gente nossa senhora nossa olha são 20 horas e 56 minutos a gente daqui a pouquinho já está encerrando a nossa live mas assim é o que que você pretende para o futuro futuro uhum o futuro a Deus pertence mas eu a Valéria gostaria de ter um pensamento de ter um desejo de fazer meu audiovisual de que? fazer meu audiovisual hum razão fazer meu audiovisual isso ai ó pessoal que está aí acompanhando ó ouve essa live pega depois lá de novo na Rádio Revolução Web FM no Instagram Facebook assiste de novo vê ouça e se puder ajudar ajude siga as redes sociais dela porque ela está com gás ela está tranquila assim mas ela é um fervo conheci pessoalmente e ela quando pega aquele microfone parece que vem um negócio que a Valéria some dali e ai vem aquele mulherão com aquela força com aquela garra de que ficou um bom tempo fora dos palcos e eu estou chegando abre o caminho sai da frente que eu estou chegando é assim que está acontecendo graças a Deus ó por isso graças a Deus é isso ai Bruce Maciel é Valéria sobre sobre o seu trabalho você falou muito do seu trabalho falou dos seus sonhos mas para quem está chegando agora que quer começar no meio do samba você daria um conselho incentivaria o que você diria para ela sim começa eu comecei um conselho incentivo alguma coisa para continuar no meio para continuar no meio é respeito respeito caráter dignidade ao próximo a tudo porque título qualquer um tem mas a forma que você trata as pessoas é que vai ficar para o resto para sempre é como é saber entrar e saber sair é saber chegar aos lugares um sorriso no rosto por mais que esteja doendo e saber sair de lá né e tipo isso todo mundo tem qualquer uma pessoa pode ter mas a maneira e a forma que você trata as pessoas é verdade é o que vai te levar além do além é a educação né educação é o de tudo né é o carro o carro abre alas ou Valéria a gente vai ter que encerrar são nove horas em ponto é chocolate vamos naquela derradeira Bruce Maciel também né vamos fazer nossa última perguntinha para Valéria e deixar ela à vontade também para que ela possa falar aqui próxima pergunta Fernando chocolate assim eu porque assim eu queria que ela até falasse da questão de público né porque assim ela é que ela canta de Alcântica e vai de Nana Caymmi a Elige de fora e eu queria que ela falasse um pouco sobre a questão de perfil de público né porque se você pensar são públicos bem distintos né o público que curte é samba é pagode e o público que curte Elige e você navega nessas duas áreas que você falasse um pouco sobre isso eu acredito eu Valéria que meu público hoje eu vou falar para você do meu público tá do meu público eles abraçaram me abraçaram me fazem voar sem sair do chão porque o que eu canto eles recebem com muito carinho e ele e essa trova de energia acontece em todos os shows desde eu tô numa roda de samba que eu cante é Jovelina Pérola Negra ou que eu cante a Elige Regina ou até mesmo a Ana Caíne é aquele momento que aquele meu público responde aquele momento que eu me sinto abraçada que você eu posso dizer assim que eu deito no braço do meu público e vou embora me levam me remetem para um outro lugar meu público ele abraçou o meu trabalho entendeu a minha forma de expressão minha música eu digo para você que eu sou música eu não eu não não vou distinguir nem MPB nem samba nem Elis nem nem Alcione nem Nana Caíne nenhuma das cantoras que eu amo cantar porém consigo trazer elas todas juntas dentro do meu trabalho e fica uma coisa muito bacana que lindo olha o Wagner está falando aqui que a sua voz encanta a sua simpatia também canta muito não tem como não se emocionar ao assistir você cantando então ele mais do que recomenda o Wagner na verdade ele te conhece bem então a gente pode acreditar no que ele está falando pessoal o nosso amigo também Luiz Borges ele também está desejando aqui sucesso para você que coisas boas para vir e sempre também nos mantém aqui informados para que a gente possa talvez até futuramente quando você estiver lá em cima com muito sucesso você possa vir aqui falar com a gente também e falar um pouco para o nosso público dar essa vamos dizer esse retorno porque é muito eu acho muito como você falou é uma escadinha você vai subindo vai subindo aí você teve que parar você foi forçada a parar por causa do AVC seu problema de saúde parou e aí você ficou daquele jeito vai, não vai, vai, não vai você se negou não se entregou e aí automaticamente você veio à tona e está aí de volta com essa voz com esse com esse axé com esse astral maravilhoso e dando esse exemplo de vida para muita gente então eu eu acho que não tem nem mais o que dizer só apenas desejar muito boa sorte para você e um sucesso maravilhoso com certeza eu acho que não tem nem mais perguntas para fazer obrigada Jato obrigada Chocolate obrigada Bruce Bruce eu estava com medo de você ela falou Bruce eu falei olha o nome do homem Bruce ele já amiga a Bruce gente muito obrigada pelo carinho de vocês por abrindo a minha casa de vocês para eu entrar a última pergunta a última rodada está vendo né Valéria já te interrompeu ele quer fazer a pergunta do que antes então você falou que era a última pergunta rapidinho e quando você está no palco e de repente pede para cantar um repertório que não é o seu o que você faz você encara normalmente ou tenta dar uma fugida do ritmo essa é justa essa é justa demais mas a gente consegue contornar eu chego ela fala olha se eu souber cantar música eu até canto mas quando eu não sei cantar eu falo assim vou ficar te devendo ó tô devendo na próxima eu falo aí eu vou estudar aquela música ali porque eu sei que quando eu for cantar aquele mesmo lugar a pessoa que já está acostumada lá vai estar lá e como eu falei para ela que eu ia cantar ela vai chegar em cima de mim e vai pedir de novo a mesma música é uma saia justa mas a gente consegue dar uma contornada dar uma sair sair ter um joguinho de cintura porque senão complica você falando nisso você já passou por alguma saia justa Valéria no palco além do jacaré conta uma só para a gente para a gente rir além do jacaré além do jacaré o jacaré já fez rir ai meu Deus meu Deus foi o namorado que eu não tinha o fã como assim como que era meu namorado e ninguém podia chegar perto de mim ninguém podia chegar perto de mim nem ir no camarim mas ele não é meu namorado mas ele está falando que é teu namorado mas ele não é meu namorado nada pelo amor de Deus abre essa porta ai prena se alguém o homem não deixava ninguém entrar porque a namorada dele estava se arrumando estava trocando de roupa ai eu fui saber até eu saber que ele era especial eu tinha eu fui um problema danado em pleno salgueiro entendeu porque o povo não quer entender isso as pessoas não querem entrar e tirar foto mas até a mãe dele chegar lá que ele estava arrumando confusão com todo mundo na porta do camarim ele não podia entrar porque a namorada dele estava maquiando e trocando de roupa aí eu fui saber até hoje eu tenho contato com ele que é o Marcinho né que ele é uma pessoa especial né mas assim não pode assim como foi lá no restaurante o Alisson o Alisson onde eu estou deixa eu cantar mesmo que não seja comigo mas que ele cantar para me ouvir e eu peço os meninos deixa ele cantar como foi entendeu até dessa turma aí eu tenho esse carinho que é muito grande e é muito bacana é muito bacana minha namorada está se arrumando está trocando de roupa está maquiando espera não vai entrar mas ele gritava na porta sabe até que eu falei gente bota ele para dentro aí botão para dentro aí a mãe dele entrou a mãe dele desculpa não tem problema nenhum deixa ele ele ficou no camarim até eu terminar de me arrumar aí quando eu fui trocar de roupa ele saiu ficou na porta depois eu saí de roupa eu falei pode entrar a martirinha entrou ficou lá comigo depois eu subi para o palco ele ficou ele ficou sentado na escada do palco desci do palco ele me pegou pela mão me botando no camarim até minha avança sair para vir embora ele me acompanhou o tempo inteiro e quando eu chegava no salgueiro ele já ficava no que a minha avanha ela entrava pelo estacionamento né ele já ficava ali esperando esperando a avó chegar e ninguém podia chegar perto de mim não é muito carinhoso né esse público é muito carinhoso olha a Andréia Andréia Cris Silva também está desejando aqui muito sucesso e muita luz no seu caminho que vocês são amigas enfim então assim eu quero agradecer em nome de toda a equipe da Revolução da Rádio Revolução Web FM a rádio que é louca por você o Fabiano Souza está entrando aqui agora Fabiano a gente está até terminando são 21 horas e 8 minutos mas se você quiser depois acessar aí as nossas redes sociais o Instagram e também no Facebook Rádio Revolução Web FM podem acessar aí a gente vai também subir essa live lá para que a gente possa rever assistir saber um pouquinho mais algumas curiosidades que a Valéria também aqui dividiu conosco a gente já deu várias visadas com ela a gente já cantou e encantou e eu queria que você contasse não só a live não só a live de hoje mas convido para que todos acompanhem o nosso canal lá a TV Rádio Revolução Web tem um farto material lá para poder conhecer um pouquinho mais da Rádio Revolução e se inteirar dos programas enfim com certeza antes de você falar a gente já tinha começado o Chocolate até comentou os programas como é que é a rádio o que que é mas fala aí Chocolate para a gente concluir 21 horas e nove minutos não, não, não eu acho que até na verdade até para pegar até esse depoimento que a galera falou de menino que é especial a Rádio Revolução ela fica dentro do Instituto Municipal da Segura de Edimento que é um hospital que é local para pessoas que tem contadores de deficiência que são necessidades especiais a Rádio Inclusive é uma Rádio Inclusive para esse público na própria Rádio tem pessoas que são necessidades especiais que apresentam programas produzem programas então foi muito bom você citar essa questão desse menino que te acompanha inclusive essas pessoas elas são muito amorosas essas pessoas elas são muito carinhosas e elas são muito amorosas tem que ter ciúme aí então oi? demais oi galera para falar elas são carinhosas demais comigo então graças a Deus são anjos né cara na verdade são anjos são nas verdadeiras anjos e assim e quando eles gostam eles gostam de verdade gostam de verdade não finge não finge sentimentos e isso é muito bom isso é muito bom eu conheço eu conheço foi só não, não, não só queria aproveitar o gancho da 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 citado esse qual o nome do menino ou Valéria? que é o que te segue não é o Márcio o Márcio isso o Alisson tem o Márcio e tem o Alisson isso então se você quiser saber um dia quando você pode estar convidado a ir lá na Rádio Revolução ficar dentro desse complexo do Muitos Poder do Silveiro que também como eu te falei tem esse trabalho voltar para as pessoas com necessidades em especial esse detalhe que eu queria complementar e já fechando aqui agradecendo pela sua simpatia e participando da nossa live e as fotos da Rádio Revolução estão sempre abertas para você Valéria sorte saúde e sucesso obrigada chocolate obrigada Cris obrigada Jaque obrigada Bruce um beijo para o Wagner um beijo para a Deia um beijo para toda a galera de Juiz de Fora porque a Juiz de Fora está assistindo um beijo para o Magno do Santos posso deixar o Magno do Santos de Fora dessa não um beijo para você Magno um beijo para todo mundo para todos minha família que está assistindo ao pessoal da web da Rádio Web da Rádio Revolução muito obrigada pelo carinho a agenda está aberta isso quer falar só a agenda está aberta vamos fazer o contato vamos trocar fazer essa troca telefone para contato 96 98 36 830 98 36 23 30 só ligar a pretinha lá no samba para cantar com vocês agora vem cá é o que repete devagar vai de novo mas nós vamos colocar depois isso ah tá ok pode falar por favor Valéria devagar 21 21 98 306 83 30 esse é o contato para a gente cantar por aí nesse mundão de Deus então pessoal ó festas casamento só não vou falar né demais aí mas é festa casamento tudo para alegrar a vida da gente nos nossos corações só chama chama a pretinha que a pretinha tá lá ó chama chama que ela tá lá um beijo também chegou ó gente um beijo pra vocês sigam as redes sociais a rádio eu tô fazendo ó e mais um fã que tu arrumou olha aí fala obrigada bruce beijo no coração viu um abraço e sucesso pra ela pra finalizar ponto beijo no coração até a próxima se Deus quiser olha o Mag 99 tá mandando um beijão pra ela chegou agora aí rapidinho mandando vários foguetinhos dizendo que você é chapa quente então ó gente sem falar e vários corações fora na área Mag 99 eu costumo dizer M de mamãe no começo M de mamãe no final Mag 99 cantor maravilhoso maravilhoso amo demais apesar de que eu bato nele xingo ele mas tudo bem tá tudo certo é meu amigo Caxias tá assim gente Caxias só tem gente boa lá ó Caxias tá assim de cantor só chegar ali ó e pegar e convidar e chamar que a galera canta e encanta os corações da gente foi ali que a gente eu conheci também a Valéria e sugeri aqui essa pauta pra todos nós então pessoal arrase Valéria um beijo no seu coração Deus te abençoe que você tenha muito sucesso sigam as redes sociais da Valéria Oficê Valéria Lima se tiver alguma coisa errada mas você bota Valéria Lima que vai aparecer dois Instagrams um dele é onde tem um rostinho lá bonitinho com a foto dela é esse aí é o Oficial O outro foi hackeado né então aí ela tá tentando verificar o pessoal quer prejudicar mas a nega vai ó só subir tenho fé em Deus sigam as redes sociais Andréa Faria acabou de só tá chegando gente agora ó Andréa beijo pra você Rádio Revolução Web FM assiste lá depois vocês vão ver e se divertir com a nossa live e semana que vem a gente tem outras ainda outras atrações outras personalidades também do mundo do samba a gente nós somos muito ecléticos né Chocolate Bruce Maciel então vambora vamos conversar com todo mundo vamos bota só vamos lá beijo beijo gente Valéria um beijo no coração tchau 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 tchau